O clube também, o Hélio Rocha quando apita a bola rolando, está valendo! Copa Verde 2024 é aqui na tela da TV Goiás, já vem o Goiás escapando ali pela ponta esquerda. Do escanteio, perna direita na bola. Encruzamento, toque de cabeça, bola belisco, travessão. Ali o Johnny Lucas ganhou na boa o Johnny Lucas, invadiu a área, o passe atrás. Mateuzinho, perna esquerda, olha o Wellington para o primeiro chute da entrada da área. Atrapalha bem a jogada, levou o perigo. De novo o Wellington, se apresenta, tenta a enfiada de bola. De novo o Dieguinho, bola na direita, cruzamento rasteiro com o Getúlio, perna esquerda para o Baia! Passa perto! Vai carregando pela ponta esquerda, o Ivan Torres deu a opção, ele prefere o chute de fora. Tá confiante, tá confiante! Lançamento por elevação, buscando ali o Ivan Torres, tá valendo, olha o Johnny Lucas tá entrando na área! Campo, recuperação do Getúlio. Olha o Ivan Torres, perna esquerda na bola, chute rasteiro. Pé ali no juizão, mas segue o jogo. Vem o cruzamento, olha o toque de cabeça, força! Pé ali no juizão, é do Goiás! É do Goiás, é do Verdão! Está aberto o placar, Cristiano, camisa 6! Cristiano subiu de cabeça, ele é o dono da festa, ele é o nome do gol! Subiu mais alto, lateral esquerda, Esmeraldino. Fez bela movimentação o Cristiano. 31, 31 minutos, vai chegando perna direita, o Índio, Tadeu, pega! Tem rebote, mais uma vez, o cruzamento, sobe ali o Edu, tira de cabeça, completa mais uma vez o zagueiro. Que vai chegando com o Anderson Canhoto. Jogando na direita com o Índio. A cobertura ali do Cristiano, chega o Eliton, estica a perna, afasta o perigo. Canhoto mais uma vez, o Goiás se segura no campo de defesa, o cruzamento, a falta marcada, né? A falta marcada, foi agarrada ali o Martim, o juizão estava em cima. Vai subir o Getúlio, olha o toque do Getúlio, vai botar o Mateusinho na cara do gol, vai pintar o segundo gol, Esmeraldino, Paulo Baia, chuta por cima! Olha o Thomas, já chegamos às 49, se quiser acabar, pode acabar, juizão, sai Tadeu. A bola vem com o Fabinho, o chute, de perna direita, pegou o Tadeu mais uma vez, vem Tadeu na segurança, agora agarra. Jogos do Verdão na Série B, mas agora aqui é a Copa Verde, vem Dieguinho, trabalha pela direita, vai chegando o Goiás, Matheusinho, cruzamento na área, ela passa pelo Getúlio! Aproximação agora do Alex Najib, Geandro, de fora da área, Tadeu! Descanteio, Tadeu orienta a defesa, cruzamento fechado, toque de cabeça, vai chegando no segundo pau, tira Cristiano! Tem sobra, dá Cristiano mais uma vez, salva! Salva! E vem mais uma vez, o chute de fora da área, vai levando o Paulo Baia, esticada com o Vinícius, opa! Chegou firme ali o Fabinho, já tem cartão, hein? Já tem cartão o Fabinho, vai ser expulso! Expulso o Fabinho! Chegada firme! É, ele tem cartão! E tá até agressivo ali, né? Levou um cartão no primeiro tempo, né Fernando? E agora? E o Goiás fica com a mais! Falta o Wellington, é a hora de puxar o contra-ataque! Ângelo, esticou no Vinícius! Vai se aproximando ali, dentro da área também o Luiz Henrique! A bola cruzada! Pega na marcação, vai pro fundo, escanteio! Perda agora o Ângelo, vai pro mano a mano, esticada! Mais uma vez, Ian Lucas! Opa, opa, opa! Mais uma chegada temerária, agora um carrinho forte! E aí pintou mais um amarelo! E outra expulsão! Perdeu a linha total! Aí o outro empurrou o Juizão ali, tem que ser expulso também! Tá expulso! Tá de brincadeira! O 20! Não, o pessoal do União Rondonópolis, me desculpa! Perdeu totalmente a compostura, hein Fernando? Ah, totalmente, né? Perderam o controle, né? Perderam o controle, estão indo pra cima da arbitragem, era falta pra cartão! Já tinha cartão amarelo, levou o segundo e foi expulso! O jogador do União, ele já tinha... Depois o 20, o Douglas Neto peitou o árbitro, assim que já deu uma peitada no árbitro, recebeu o cartão vermelho direto! É, olha a sua chegada, olha a sua chegada do Douglas Natan! Aí pode falar, pegou a bola também, mas... Meu amigo, você pegou o... Hernando, você foi zagueiro, pegou a bola, mas ele pegou o jogador, pegou tudo no justiça! Ele tinha saído no lucro ainda, porque ele tinha recebido só o cartão amarelo pelo carrinho, e aí ele foi reclamar, acabou recebendo o cartão vermelho, e com o empurrão do camisa número 20 aí também foi expulso! É, não precisava disso, né? Se prepara o camisa 7 Esmeraldino, ele tem o dom, o chute e por baixo é festa! Gol! 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 É do Goiás! Ele tem o dom! Paulo Baia é o dono da festa! Paulo Baia é o nome do gol! Bate muito bem na bola! Muitos estavam esperando um chute alto, ele foi inteligente, bateu o rasteiro, surpreendeu o goleiro Caio, para matar a classificação do Verdão, e garantir o Goiás nas quartas de final da Copa Verde! Isso aí vai depender do rival, porque aqui o Verdão fez a parte dele e vence a equipe do União Rondonópolis por 2x0!